Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês E desta vez pra fazer um videozinho top que as pessoas já estão esperando há algum tempo E pode ter certeza que vocês vão impressionar Olha o que tá aqui dentro, ó, do porta-malas, ó Ah, e mais um detalhinho que vocês não viram ainda, ó Olha que coisinha linda Sabe o que é isso aqui? Powerbank que tá segurando o celular, ó Olha o nome do Powerbank aqui, ó Tá vendo? EcoFlow Olha que coisa linda Vou provocar vocês agora, ó Lampadinha Âmbar Aí tem mais claro Farolete Estrobo Tudo numa pecinha só Ainda você cola aqui, ó Aí, ó Olha que visual Chique demais, né? Mas do que a gente vai falar agora, galera, é o seguinte Eu tô saindo da casa do meu pai agora E vou mostrar uma coisa pra vocês Nós vamos testar agora o alternador da EcoFlow Aquele lançamento agora mais novo que tem no mercado Aguenta comigo aí Aqui, pessoal, ó Pra mostrar pra vocês o tempo de carregamento Nós estamos com o cabo de energia 12 volts Olha aqui, ó Que liga na EcoFlow Delta Max Certo? Aqui, eu tô usando a energia do carro Tá carregando 102 watts Vai carregar Não marca o tempo Só marca 102 watts Ou seja, acho que pra carregar é isso mesmo Recarga Olha lá Recarga Time, olha lá 20 horas pra carregar Do jeito que tá o alternador aqui agora Sem acelerar Aí nós vamos mudar essa carga agora Pra esse brinquedão aqui, ó Que é isso aqui que as pessoas estão esperando E eu vou mostrar pra vocês agora Em quanto tempo vai carregar com isso aqui Como já mostrei nos vídeos anteriores Nós temos aqui já Na espera O nosso Chicote do alternador Olha lá, pessoal O cabo do alternador Que vai Que tá saindo lá Da tomada da frente do veículo Pra quem não viu Olha o vídeo anterior Do alternador EcoFlow Esse cabo tá vindo lá da frente do veículo Certo? Ligado lá na bateria Do carro Aí eu vou conectar agora aqui na EcoFlow E ligar Essa peça aqui No alternador E do alternador Aqui na lateral Da EcoFlow Vou usar a porta 1 Que você pode usar Mais uma bateria auxiliar Ou pode usar o carregador alternador Aqui Ou também pode conectar O gerador De energia Nessa lateral Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora Isso aqui funcionando Recapitulando 104 watts É o que tá dando o máximo ali Certo? Vamos ver o tempo que vai dar ali no alternador Olha lá O meu assistente tá aqui agora Dá um salve aí Olha o bigodão aí Aqui ó Alternador Charger Vamos ligar o alternador Tá dando um reflexozinho aí Acabou de ligar Restaurar Restaurar Aqui do lado pessoal Olha Ele pediu pra restaurar Esse dispositivo aqui O botãozinho que tem aqui Tá vendo? Na lateral Na porta De Do lado da porta De Cabo de rede Tem um botãozinho do lado aqui Ele pediu pra gente ligar Esse botãozinho Agora vamos restabelecer Clica de novo De novo? É Então vamos ligar Acender a luzinha vermelha aqui Comunicação com a estação de energia Galera olha que legal Eu tenho a opção de usar o alternador do carro Para carregar a estação de energia Dessa bem atenção pra vocês verem aqui Tá dando um reflexozinho Mas dá pra pegar aí Certo? Aí eu tenho a opção De usar A Só pra manter a bateria Tá vendo aqui E tem a opção de fazer Reverse Carga reverse Olha pra vocês verem Pegar Esse Essa estação de energia Pra passar por aqui E carregar a bateria do carro Olha que top Então vamos ver agora O que a gente vai utilizar aqui Aqui Galera O Arthur tá aqui ó Fazendo a atualização Do Farmware Farmer Firmware Sei lá que negócio Que é o nome da firma Olha lá ó Tá vendo? Olha que top Ele tá dando um Um up nela aqui ó E pior que ela já falou A linguagem certa né E aí vamos terminar aqui De fazer esse up aqui Pra gente botar esse trem Pra funcionar Por que que eu larguei desse jeito pessoal? Porque eu tô usando pra fazer vídeo E isso aqui precisa estar Aparente pra vocês Certo? Tem que tá fácil Pra vocês visualizar aí ó Durante a instalação pessoal Eu vou falando pra vocês O que tá acontecendo aqui Tá vendo ó Essa luz já começou a acender azul ó Ela acende vermelha A gente vem aqui no botãozinho Segura ele na hora de ligar E aí Ele fica verde um pontinho Aí agora depois da instalação Do Farmie aí Aí o negócio começou a ficar azul Aí ó Agora parece que eles se conectaram Pelo que dá pra ver aqui Start não sei o que lá Work né Acho que é do guincho E vamos ver se eles vão se conectar Que vocês vão se conversar Né Vai Fia da mãe Bateria Não sei o que lá Charger Pão ferra Dá uma olhada aqui no que tá acontecendo agora Começou a aparecer o alternador Mandando um suco verde pra cá Que é aquele Lá do Como que é aquele lá Aquele filme que a gente vê lá Com o cara Do Hulk né Olha lá Tá injetando a injeção do Hulk E não é que o Hulk tá carregando aqui ó E olha em quantas horas vai carregar no alternador isso aqui ó 670 watts Ele tá confundindo minha cabeça aqui Mas tudo bem Tá dando 3 horas pra carregamento via alternador EcoFlow Ó que coisa mais linda Ó Olha que visual Ó Olha que chique Tudo pelo aplicativo de celular É filé demais né Então vocês já sabem Que vai dar 3 horas de carregamento Eu vou dar um rolê de carro agora Vou deixar esse carro ligado Pra nós ver esse trem carregar total Olha que bonito que tá aqui ó Olha lá ó Ele tá mostrando que tá usando o alternador E descendo pra bateria Tá vendo ó Olha lá ó Que na realidade não tá Porque o alternador tá mais baixo do que a bateria aqui Mas tudo bem ó Olha lá Tá subindo né Olha que top Bora fazer um videozinho aqui pro Instagram rapidinho Pra gente continuar esse trem aí